Música Graças a Deus a missão foi cumprida Tô rindo a dor, tô feliz da vida Agora só curto com os meus amigos Vim viver, caralho A vida que eu vivo E viver, a minha vida que eu vivo Vou matar a tinta, joelho alcado Quando eu brotar de lanche, tô vindo lado Quando eu postar minhas fotos no Instagram Tirando onda nas ilhas Caimã Quando eu chegar, os meus amigos Pra barolar nos caparotes de vidro E os garçom fazendo fila Faz garrafa de xandão e tequila A mulherada que me desesperou Do nosso lado, só pode ter modelo Quem tá gostando, levanta a mão E canta aí, quer mais um bar do Ticão Tô rindo a dor, tô feliz da vida Que atrás da Deus a missão foi cumprida Agora só curto com os meus amigos E viver, a minha vida que eu fico E viver, a minha vida que eu fico Tô rindo a dor, tô feliz da vida E atrás da Deus a missão foi cumprida Agora só curto com os meus amigos E viver, a minha vida que eu fico E viver, a minha vida que eu fico E viver, a minha vida que eu fico E viver, a minha vida que eu fico